Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com Rafa Costa. A gente conversa com Gaudencio Fidelis, curador-chefe da Bienal do Mercosul, que começa na próxima semana. E começamos com a 8ª edição do Festival da Canção Francesa, que acontece hoje à noite. Nós conversamos com a Júlia Assef. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem. Bom, chegando o momento, então, de mais uma edição, 10 candidatos, grandes nomes, inclusive, da música aqui regional, participando desse festival, né, Júlia? Exatamente, a gente está indo já para a 8ª edição. O festival começou aqui, em Porto Alegre, em 2008, e hoje tem abrangência nacional, mas foi, iniciou aqui. E esse ano a gente tem candidatos como a Ana Lonardi, que participou do The Voice Brasil em 2013, tem o Daniel de Biagi, o Jean Melgar, tem vários candidatos muito talentosos, que vão fazer um super espetáculo hoje à noite no Salão de Atos da URCS. É interessante que esse festival chama a atenção, realmente, dos músicos, dos intérpretes da cidade, com o André Paz também, tem trabalhos autorais, e o pessoal acaba estudando o francês, alguns não têm nenhum conhecimento do francês, mas se preparam para isso, e vão à França e, às vezes, apresentam o trabalho, e que o pessoal realmente sai um francês muito bom, né? É, exatamente, é muito da interpretação também, né? Então, vários ganhadores dos festivais anteriores não falavam uma palavra de francês quando ganharam, e depois se interessaram, começaram a estudar, fizeram aulas na Aliança Francesa. Então, o grande prêmio, né, para o primeiro lugar, é uma viagem para Paris, com o apoio do nosso parceiro, o Biarritz Turismo. Então, realmente, é impressionante como a cultura francesa, ela começa a fazer parte da vida dessas pessoas, depois de participar do festival. O público que procura que vai ao festival é mais interessado em música ou na cultura francesa? O que você acha? Eu acho que é um pouco dos dois, assim, porque tem gente que tem um pouco de implicância com a chanson francesa, né? Mas, hoje em dia, esse nosso repertório do festival de hoje à noite tem muito soul, tem muito jazz, tem até ska, então é bem mais sortido, assim, não é tão música clássica francesa, né? A chanson clássica. Então, eu acho que tem muita gente que quer descobrir um pouco também da cultura francesa e outros francófilos assumidos que gostam de fazer parte desse festival, que tem entrada franca, então, sempre costuma dar um bom público. Bom, acontece lá na reitoria da URIZ, vamos assistir aos 10 candidatos. E, antes desses 10 candidatos na seleção, quantos inscritos houveram? A gente teve um recorde de inscrições esse ano, a gente teve próximo de 60 inscrições, então, realmente, foi complicado selecionar, né? Deu trabalho selecionar, mas a gente teve um grupo de... um pré-júri que fez um bom trabalho de seleção e os candidatos estão super afiados para o show de hoje à noite, porque também fizeram um acompanhamento com a nossa banda de apoio. A gente tem uma banda de apoio, já uns três, quatro festivais, que é formado pelo nosso diretor artístico do festival, o Otávio Moura, o Claudinho Furman na guitarra, o Bruno Vargas no baixo e o João Maldonado nos teclados. O Otávio também faz a bateria. Então, eles preparam esses candidatos, fazem ensaios com eles, gravam a música com eles para eles ficarem ensaiando em casa e acompanham durante a apresentação do festival. Essas 10 apresentações, acompanhadas por esse time de músicos que tu falou, também termina com um show do vencedor do festival do ano passado, né? Exato. Enquanto os jurados fazem as deliberações, escolhem os três grandes vencedores, o Marcelo Achazara, que foi o vencedor do ano passado, vai fazer um show com a banda dele, da NADONS, um especial Ben L'Enclusseau, que foi a música que ele escolheu ano passado, foi Soul Man. E ele vai fazer, então, um especial desse cantor francês, enquanto os jurados decidem os vencedores. Bom, lembrando que também na segunda-feira, aqui na Estação Cultura, tem a cobertura completa do festival e também a gente vai estar com o vencedor do festival, aqui na segunda-feira. Exatamente. Julia, obrigado pela tua presença, certo? Obrigada, espero todos hoje à noite, então, no Salão de Atos. Bom festival para vocês. Obrigada. A peça Formas de Falar das Mães dos Mineiros, enquanto esperam que seus filhos saiam à superfície, está em cartaz, na sala Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. A frase que dá o título ao espetáculo é o início de um conjunto de situações propostas no texto inédito no Brasil do dramaturgo argentino Daniel Veronese. O que realmente me interessou nesse texto foi essa dubidade que acontece, essa ambiguidade entre os encontros que ela tem com esses outros personagens ao longo da encenação. Isso me instigou bastante, existe toda uma situação ambígua, às vezes misturam personagens com situações reais. A gente investe nessa encenação numa encenação sem muitos artifícios, a gente não trabalha numa iluminação sofisticada, um trabalho, um cenário é interessante, mas não é um cenário muito sofisticado. Na sofisticação da encenação, a gente trabalha buscando mais o jogo dos atores, ela propõe um jogo de atores bem interessante. Não importa, engola. Vincula. Ele é cheio de, digamos, segundas intenções em cada fala, ou melhor, nenhuma fala é exatamente o que o personagem está pensando. A fala é dada, mas o personagem está pensando em outra coisa. E metade da fala tem uma direção, uma linha, e a outra metade da fala vai para o outro lado. Então é bastante complexo e difícil de destrinchar. Doze anos. O ator achar a essência das falas. O Paz é casal? É um texto maravilhoso, inédito, de um grande dramaturgo, que eu não conhecia, foi o Breno que me apresentou para ele. É um texto denso, importante, atemporal. Eu não consigo te ver bem. É que o seu Luiz não a faria passar por um momento como esse. Na verdade, a personagem, ela passa por esse, por essa manipulação velada, né? Que é uma coisa que acontece durante todo o espetáculo, de várias formas. Na verdade, eu não tenho certeza se é a cama. A gente teve muito que entender qual o universo desse autor, o que que esse argentino, o que que ele pensa da vida, do teatro, do trabalho, da política, das diversos setores da vida. Aí ele aborda, de certo modo, esse espetáculo aborda. Ele fala de muita coisa. Fala da sexualidade, fala da vida, digamos, da vida, da sedução no meio corporativo, da sedução entre pessoas de mais idade. Ele tangencia todos esses assuntos de um modo muito desenvolvido, assim. Parece natural que tudo aconteça num escritório de uma empresa. Deixa eu nos assócio. dos diálogos são muito fortes, né? É uma característica desse dramaturgo, Daniel Veronese, fazer esse tipo de texto, assim, e toca um aspecto um pouco sinistro e às vezes até um pouco cruel, né? Dessa procura dessa mãe por esse filho, né? Como não? Esse gosto que não sai daqui de dentro. Eu tenho um poço aqui, um poço branco e fresco só para o meu filho. A décima edição da Bienal do Mercosul começa na próxima semana. Parte do planejamento da amostra teve de ser adaptado por questões financeiras. Nós conversamos agora com o curador-chefe Galdêncio Fidelis. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Galdêncio. Obrigado, Luiz. Bom, fora essas questões financeiras, a gente estava conversando agora em off que até as condições climáticas não favoreceram, né? Nesse último período, né, Galdêncio? A Bienal é um processo muito complexo, são uma exposição muito grande, muito complexa e a gente estava recém falando sobre isso, que a própria chuva nos atrapalha nas questões de logística porque obras de empréstimos, de museus, obras muito importantes não podem ser, inclusive, descarregadas quando está chovendo. Então, a gente espera que o tempo nos ajude agora nesses próximos dias. Bom, no outro período no qual era a previsão de ser lançamento da Bienal, de começar, a gente já esteve aqui conversando sobre como seriam as características dessa Bienal, tem umas pequenas mudanças e quais são essas mudanças e como a Bienal, essa décima edição, realmente vai se apresentar começando a partir do dia 23. Na verdade, essa exposição, eu posso garantir, ela será extraordinária porque ela é um esforço imenso de logística e de negociações para que a gente pudesse ter esse conjunto de obras emprestadas de muitas coleções museológicas, muitas coleções privadas e de artistas de mais de 20 países da América Latina, de 20 países, na verdade, da América Latina. O que acontece é que isso envolve um processo muito complexo e que, somado à crise financeira que nós estamos passando no país, na verdade, grande parte do mundo que, de certa forma, nos afeta, mas principalmente agora no Brasil nos últimos meses, implica numa série de fatores que, na verdade, são um reflexo da crise financeira, mas também das dificuldades que é deslocar esse grande volume de obras. Passando por fronteiras internacionais. Passando por fronteiras internacionais, muitas delas com questões muito complexas de deslocamento de patrimônio pelas leis de cada um desses países, algumas muito rígidas e que envolvem uma burocracia monstruosa, mas também por dificuldades de rotas de aviões, o que daí imediatamente atinge as questões, se aliam às dificuldades financeiras pelas quais está passando o país e que, evidentemente, atingiram a Bienal, como, por exemplo, ter rotas exclusivas ou não ter rotas específicas de alguns países. Bom, então, a solução foi que essas rotas sejam rotas dentro do país, então, os mesmos artistas que nós teríamos anteriormente, a gente tem, só que vindo coleções, obras de coleções brasileiras, isso? Essa é uma das soluções, mas, na verdade, em muitos poucos casos, porque nós já havíamos pensado esses empréstimos como vindo do país, no caso do Brasil, como pela importância dessas obras que já estavam aqui. Mas eu cito um caso, por exemplo, que é bastante complexo, o caso de Cuba. Cuba ainda, apesar de manter relações diplomáticas com o Brasil, rotas de aviões para transportar obras são inviáveis, as obras têm que viajar a Paris e de Paris vir para o Brasil via São Paulo através do aeroporto de Viracopos. Isso acontece com grande parte dos países da América Latina, cada um com a sua especificidade, então, é uma exposição bastante difícil nesse sentido. Bom, dia 23 está chegando aí, já na próxima sexta-feira, e o público de Porto Alegre e também o visitante todo da Bienal, o que vai encontrar, o que você destacaria de mais interessante para essa décima edição da Bienal? Olha só, num grupo de mais de 700 obras emprestadas, de extraordinárias coleções, o que eu acho que essa Bienal traz e que é absolutamente inédito e que vai ficar para a história das exposições, não só brasileiras, mas também internacionais, é a possibilidade de ver algumas dessas obras, na verdade, uma parte muito significativa dessas obras juntas. Por exemplo, ver o Tiradentes esquartejado do Pedro Américo junto com uma pintura como uma pintura do Orozco, que é um muralista mexicano, ou uma série de outras pinturas e obras que nunca se deslocaram desses museus e que pela primeira vez não só virão a Porto Alegre, mas poderão ser vistas junto, proporcionando ao espectador uma experiência que vai ser única. E quando essas exposições acontecem, eu acho que é importante de se dizer, elas normalmente, com raras exceções, elas se repetem. Ou seja, a chance de ver determinadas obras e um grupo de obras conjuntamente é o único de uma exposição. E se tem uma coisa que é possível garantir em relação a essa décima Bienal, é essa confluência, essa força de trazer essas 700 obras e colocá-las em certas exposições muito concatenadas e que não vai acontecer de novo. Mais do que uma obra em si, o aspecto museológico da Bienal é a grande atração da Bienal. E também dizendo o seguinte, que algumas obras, a gente já sabe, pela decisão dos emprestadores, que eles estão fazendo uma concessão ou emprestando pela primeira vez ou emprestando pela última vez. Porque essas obras têm problemas de conservação, a dificuldade de logística para deslocá-las é muito difícil, então, é uma oportunidade realmente única e extraordinária para ver essa exposição. Gaudêncio, para a gente encerrar rapidamente, sete espaços, ou sete mostram os espaços que essas exposições vão estar, quais os espaços que a Bienal vai estar ocupando em Porto Alegre durante essa edição, por favor. A Bienal vai ocupar o Santander Cultural, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a Usina do Gasômetro, onde nós estamos construindo quatro grandes galerias para abrigar quatro das grandes exposições que compõem a Bienal, o Instituto Lingue e o Centro Cultural CE, onde nós teremos o projeto educativo e a obra, que também é uma obra excepcional e que pela primeira vez e única será montada fora do lugar onde ela foi montada pela primeira vez em 1987, que é a obra Logo for America do Alfredo Jaro, o chileno Alfredo Jaro. Então, e que pertence à coleção Guggenheim, mas ela foi feita exclusivamente para ser montada na Times Square, e isso evidentemente acontece, aconteceu a primeira vez em 1987 e quando a obra foi produzida, foi produzida para aquele local e foi recentemente montada e agora vai ser montada por uma situação excepcional aqui em Porto Alegre. Caldencio, obrigado pela presença aí, boa sorte nessa décima edição da Bienal, que começa a partir do dia 23, sexta-feira que vem, você acompanha toda a cobertura aqui pela TVE pela Estação Cultura. Bom, a Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem o som do Rafa Costa. Tchau, Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Encontro macio no escuro o gosto do rosto macio e busco, e busco sozinho o mundo, o amor que tem pra mim. O amor que tem pra mim. Talvez o mate numa tarde tão cinzenta, talvez eu mate essa vontade de você. Não mate uma saudade em tantos desencontros, não mate esse encanto, não mate essa saudade. Não mate uma saudade em tantos desencontros, não mate esse encanto, não mate essa vontade de você. Não mate uma saudade em tantos desencontros, não mate esse encanto, não mate essa saudade. Talvez o mate... Música ao vivo de hoje na Estação Cultura é com o Rafa Costa, ele que está lançando o seu primeiro single. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Rafa. Obrigado, Domício. Bom, várias sonoridades misturadas, essa proposta de fazer um cunho de uma identidade gaúcha, contemporânea, urbana, rural, tudo misturado, isso, Rafa? Exatamente. Todos que estão aqui dão pitaco pra que aconteça isso, né? Cada um traz uma vertente e que a gente vai somando junto, produzindo junto e construindo uma concepção totalmente, acredito eu, diferente. Fico muito feliz de ter conseguido chegar a esse resultado que justamente era a ideia desde o início. Bom, misturando não só as sonoridades, mas de uma pampa maior, né? Essa coisa da identidade gaúcha, então a gente tem bombolegueiro, tem tambor de candombe, guitarra, baixo... Vamos apresentar esse pessoal que está aí a te acompanhar, então. Lá, vamos apresentar. Do meu lado, o fiel escudeiro, Pedro Borghetti, percussionista, toca violão, me ajuda a compor também as músicas. Aqui atrás o Rubens, aniversariante do dia, também fiel. Eu não poderia ter dito que o Pedro é o fiel escudeiro, porque, cara, eu só tenho a agradecer de estar com essa turma aqui, que são, pra mim, irmãos que estão ajudando a constituir esse sonho bem legal. Rubens, Bajo, Guilherme, Malerba, no baixo, e a Valentina, Trindade, na percussão. Bom, ainda quem está no 5, ainda está faltando gente, ainda está faltando? Tem, tem, a gente gravou uma música agora que a gente está lançando, que a gente lançou ontem nas redes, que se chama Onde Nos Leva Esse Mapa, que foi gravada com a participação do Federico Trindade, que é irmão da Valentina, que está morando na Dinamarca, então não pôde estar presente. A partir daí a gente começou a convidar a Valentina, a Valentina foi incorporada na banda, e acho difícil agora sair. Isso é um anúncio aqui ao vivo. Bom, vamos mostrar então aonde nos leva esse mapa? Vamos lá, só vou fazer uma troca aqui rapidinho, mas vamos. Certo, aí tu vai pra percussão também, é isso? A música que é do Pedro, né? Música do Pedro e minha. A música do Pedro e a letra é minha. Vamos lá então. De mãos dadas de vidro gosto, Nesse dia eu gastei o pé, Gasto a língua na empreitada, Desvendar o lugar. Nessa rua encontrei o sonho De saber onde é. Aonde nos leva esse mapa? Uma rua, uma esquina, uma escada Lá embaixo as veias que cortam a cidade Nos levam a todos os lugares De lá eu trouxe o amor De mãos dadas de vidro gosto, Nesse dia eu gastei o pé, Gasto a língua na empreitada, Desvendar o lugar. Nessa rua encontrei o sonho De saber onde é. Donde leva esse mapa? Uma caixa, uma esquina, uma plaza Abaixo as regras abertas Nos levam a todo lugar De lá eu trouxe o amor Daí me traje o amor De aí me traje o amor Aonde nos leva esse mapa? Uma rua, uma esquina, uma escada Lá embaixo as veias que cortam a cidade Nos levam a todos os lugares De lá eu trouxe o amor De lá eu trouxe o amor Daí me traje o amor De lá eu trouxe o amor Não, é isso aí São essas redes Que a gente lançou a música E hoje a gente está aqui apresentando E a gente vai apresentar ela também Agora, terça-feira No Autoral Social Club Que é um evento muito legal Que está movimentando a cena Autoral de Porto Alegre De uma forma absurda Muito legal Coisa que durante muitos anos Foi esquecida na região metropolitana Não, na região urbana de Porto Alegre Na região urbana, no caso De explorar essa questão dos autores E agora vem muito forte E acho que está criando um corpo bem legal Bom, nada mais justo Que estar ocupando esse espaço Já que você está trazendo Essa musicalidade nova Para você estar te lançando como cantor Exatamente Como compositor Exatamente Eu estou me lançando Nessa empreitada Louca Uma loucura total Mas estou indo E estou amando Estou gostando muito Estou me sentindo muito feliz Em estar realizando isso E o ASCII é o espaço Para que isso aconteça Então ali vai ser um lançamento Não só do single Mas também acho que de toda Essa caminhada que a gente está iniciando Vamos participar ali também Nessa noite O Tonho Croco O Paulo Dionísio Viajante Mário Falcão Jambi Jambi E era isso O pessoal busca mais informações por aí Mas olha só Depois desse lançamento O que vem por aí? Vem um disco completo Vai continuar lançando as músicas Assim, utilizando essas plataformas Qual é a ideia? Exatamente É essa a ideia A gente está A gente está produzindo E de forma independente É uma coisa bem difícil Então a gente E também porque eu não sei fazer Na real Na real é essa Não sei como caminhar Então a gente está aprendendo junto Como indo Como ir fazendo Então eu tenho O apoio De um estúdio Que se chama Tarrago 13 Com o Kinho Nonz E o Pablo Costa Que é meu irmão Que estão me ajudando a produzir Então não estão medindo esforço Para que a gente consiga produzir esse disco Acredito que eu vou lançar Conforme vai passando os meses Outras músicas Mas o disco inteiro Acredito que para o início do ano que vem Certo Rafa Costa Parabéns Obrigado pela vinda aqui Até a Estação Cultura E o programa de hoje Vai ficando por aqui A gente volta Na próxima edição Ao vivo Na segunda-feira E a gente encerra Com mais uma música Do Rafa Costa Acompanhada do pessoal Foi Obrigado aí pessoal O som que faço Nem sempre remete O esforço que faço Digo nesse compasso A dança das almas Que busca em segredo Com medo Apego Dança Como quem dança A dança Tardas obviamente Nas mangas A pele que soa É sua O corpo que importa o som A alma que manda o tom Voa na rua A pele que soa É sua O corpo que importa o som A alma que manda o tom Voa na rua Na sua Ei! O som que faço Nem sempre remete O esforço que faço Digo nesse compasso A dança das almas Que busca em segredo Com medo Apego Dança Como quem dança A dança Cartas obviamente Nas mangas A pele que soa É sua O corpo que importa o som A alma que manda o tom Voa na rua A pele que soa É sua O corpo que importa o som A alma que manda o tom Voa na rua Na sua Na sua O corpo que importa o som O corpo que importa o som O corpo que importa o som